Coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável. Ou a gente se mexe, ou a gente não consegue ultrapassar as barreiras, as adversidades que temos de fazer. Aliás, eu vou trazer isso ao modo caipira, porque eu sou caipira de Londrina, sou pé vermelho, moro em São Paulo, na capital, há 53 anos. Mas sou pé vermelho autêntico, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos, por causa da cor da terra. A gente que é caipira diz, quando uma coisa está complicada, é assim. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Pois bem, para levantar e enfrentar, tem de levantar. E agora eu vou contar uma coisa que você já sabe. É preciso mudar o estado em que estava. Levantar exige que eu mude de estado de posição. E mudar dá um certo desequilíbrio momentâneo. Você sabe disso. Mudar é complicado. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Mudar é complicado. Evidentemente que ou senta e chora, ou levanta e enfrenta, significa que a gente precisa correr o risco do desequilíbrio momentâneo. Vou falar outra coisa, que quem está conosco sabe, mas a gente tem de pensar. Estar equilibrado não é estar imóvel. Estar equilibrado é mover-se sem desabar. Aliás, uma das coisas melhores é que correr o risco do desequilíbrio momentâneo é ter uma qualidade especial em alguém que queira ter êxito nas coisas que faz, que é uma qualidade chamada audácia. Audácia. Não se confunda audácia com aventura. Uma pessoa audaciosa, aquela que prepara, organiza, estuda, conversa e vai. O aventurinho é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Não adianta o vamos que vamos. Isso é mera aventura. Você diz, ah, mas essa pessoa é corajosa. Não. Atenção. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Alguém que diz que não tem medo não é uma pessoa corajosa. Ela é inconsequente. A melhor maneira de ficar vulnerável é achar que está invulnerável. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está completamente protegido. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar riado. E coragem não é uma disposição eufórica que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa. Ela é inconsequente. Antes de eu sentar eu olhei para ver se a poltona estava aqui. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação. Medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos. Não deixando que eles deixem de ter medo. Mas fazendo com que eles possam ter coragem. Se você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada. Mas tem que ter coragem para se preparar. Olhar para lá e para cá e passar. Se você tem medo de se afogar em uma lagoa aqui perto ou em um rio, ainda bem. Mas tem a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente que tem medo de avião. Isto é, todo mundo que for inteligente. A sorte segue a coragem, mas repito. A coragem não é só uma disposição eufórica. Você precisa prepará-la. Se você não existisse, o que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é fazemos por merecer. Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos. E não conhecemos toda a razão. Essa vida que nós partilhamos com outras e outras, e outras formas de vida. Será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter. Os momentos também de fraternidade que se tem. Aquilo que é para nós uma condição de existência, que não necessariamente é colocada com outras e outros. Eu penso isso no ponto de partida desta reflexão exatamente por isso. Isto é, fazer por merecer. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a vida curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Dura em média hoje 75 anos. 75? Alguns vão mais, outros menos. Há 100 anos a vida média é de 42 anos. 42? Diz assim, não é possível. Meu avô foi até 90, mas quantos filhos dele sobreviveram? Minha avó foi até 95, mas lembra? Se eu ouvi falar, minha avó, minha bisavó, teve 10 filhos, só 6 viraram. A vida média era de 42 anos. Quando a gente ouve falar, por exemplo, e você tem alguém que está bem longe, a alguém como Jesus de Nazaré, que viveu até 33 anos de idade, de acordo com a narrativa dos cristãos, 33 a 2 mil anos, era alguém absolutamente sênior. Nós precisamos cautela para não refletir fora desse prumo. Claro que 75 anos é pouco. Se bobear, diz Pedro só, depois morre. Sabe o que que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro, qual é a tua obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe? Ela gruda na tua mão e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão com quem eu briguei faz 10 anos. A gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco só para poder brincar com os meus filhos que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco só para poder dizer para minha mulher quanto que eu amo. Eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa. E que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra para que a gente tenha noção de que a mortalidade é um fato. Mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Já pensou em ter uma biblioteca de livros online? Onde você pode acessar diversos livros, temas, e autores. Livros sobre finanças, investimentos, mentalidade, entre outros temas. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais.